E aí, pessoal dos químicos, como é que vocês estão, meus queridos? Hã? Eu tô gritando aqui, não sei se vocês estão escutando alguma coisa. Eu tô com medo de mim mesmo. Hã? Hã? Olha aí. Vou ter que tirar, vou ter que tirar. Só pra gravar o vídeo. Uh! Uh! Cara, isso aqui dá uma pressão na respiração da gente, que meu Deus do céu. Eu falei como é que vocês estão, galerinha dos químicos, né? Porque nós somos químicos agora, nós somos, né? Da onde que eu tirei essa máscara aqui, tá? Meu irmão, meu irmão é químico, tá? Então, meu irmão é químico, minha cunhada é química. Os dois são da área e trabalham com isso há muito tempo. Então, tipo assim, cara, não tem um gás que larga aqui dentro, entendeu? E se um dos dois não estiver usando essa máscara aqui, ou alguma coisa desse tipo, ou melhor que essa máscara aqui, entendeu? Que não vai afetar os dois. Não tem, não tem, não tem, não tem. Mas, enfim, né? A gente brinca porque o assunto, mesmo o assunto sendo sério, sendo um assunto importante, não é uma coisa comprovada. É uma coisa que a gente, que é motorista, sabe que não tá acontecendo. A gente sabe que não tá acontecendo. Os primeiros casos como esse já foram provados que não era. Só que o troço se espalhou de um jeito que não tá. Tipo assim, ó. Chega pras pessoas a informação de um caso de dopar um motopassageiro dentro do carro, não sei o quê. Ela, mas tá, mas ela desmaiou. Não, ela fugiu. Chega outro caso. Ah, mas ela desmaiou. Não, ela se jogou do carro. Chega outro caso. Tá, mas o que aconteceu? A polícia. A polícia pegou e definiu que era álcool gel. Álcool gel, não sei o quê. Esse não chega. Entendeu? Esse, a solução da polícia, vamos dizer assim, ó. O que a polícia investigou não chega pras pessoas. Só chega o pavor. E uma rede de TV sem vergonha, né? Rede de TV sem vergonha, essa rede Record. Sem vergonha, sem noção, tá? Em vez de estar preocupada com coisa pior que tá acontecendo, né? Tanto no Brasil inteiro, quanto no governo, quanto isso, quanto no ex-governo, quanto alguma coisa, quanto quem era preso, quem saiu preso, tem tanta coisa pra falar, não. Vem e bate o pé nisso aqui, parece pra fazer uma cortina de fumaça pra alguma coisa. E o aumento do combustível? Por que vocês não falam do aumento do combustível, seus cachorros sem vergonha? Por que vocês não falam do aumento do combustível? Porque vocês só falam sobre isso. Quer falar sobre isso? Ok. Fala sobre isso, tá? Mas traz um motorista falando, tá? Traz a Uber falando. Pega um motorista que tem noção e que recebe muita informação, um influenciador grande aí, não é eu. Pega um influenciador maior, um grandão pra falar sobre isso, entendeu? Pega alguma coisa sobre isso. Pega os casos que já foram definidos pela polícia, dizendo que nada aconteceu, né? Que não acharam nenhum, nada dentro do carro, que investigaram o carro, que não acharam nenhum, nada. O motorista não era suspeito, o motorista não tinha ficha na polícia, o motorista não passou, não trabalhou em área química, não fez nada, não. Então, só o que pega os passageiros pra dizer, né, que mais uma vez aconteceu, mais um caso, né, do... Olha isso, dessa vez eu mexi, dessa vez eu mexi. Primeiro vídeo que eu postei ontem aqui, ó. Vídeo que eu postei ontem no Instagram. Vai lá e me segue, cavalo. Não me segue no Instagram ainda, arroba Uber nas... Ô, vagabundo motoqueiro sem vergonha. Tudo bem passar o sinal vermelho, se não tem ninguém, mas se eu tô indo, não passa o sinal vermelho, né? Eu passei certo, motoqueiro passou o sinal vermelho. Então, tipo assim, quem não me segue ainda, vai lá. Arroba Uber nas horas vagas no Instagram, tá? Que eu sempre posto umas coisinhas lá, às vezes mais engraçadas, às vezes comentando direto, às vezes conversando mais durante como é que tá o meu dia. Postei isso aqui ontem. Chegamos, pegar a passageira Roviana. Não. Minha irmã? Não. Apareceu? Não acredito nisso. Não acredito. Aí, aí. Bom dia, motorista Roviana. Por favor, fecha todos os vidros e liga o ar quente que eu tô com frio. Ela tá protegida. Ela tá protegida, entendeu? Por isso que ela não tava com medo, né? Ela tava com a máscara. Aquela máscara boa ali que eu mostrei pra vocês, que pegou do nosso outro irmão, entendeu? É assim que funciona. É isso que acontece. Então, ontem eu tava falando sobre isso, tal, falando um pouco. E aí, eu recebi outra, outra matéria da senhora rede que eu recordo, mais uma vez, né? Totalmente tendenciosa e criando pânico na população. É isso que vocês estão fazendo, seus incompetentes. É criando pânico na população e nas mulheres que andam com carro de aplicativo. Tem motorista de aplicativo aí, os dois, três conhecidos, até o vídeo saiu aí do bonecão de Olinda falando também, entendeu? Que o pessoal não quer mais carregar, não quer mais carregar mulher no carro por causa disso. Porque vocês estão criando um pânico. E os motoristas corretos, que são a maioria, não vou dizer que não tem um que não presta. Com certeza tem um, dois, três, cinco, dez, vinte que não prestam, entendeu? Mas não quer dizer que esses aí estão tentando dopar também os passageiros, entendeu? E isso é uma coisa muito difícil, muito difícil. Então, mais uma reportagem de Olinda. Dessa vez eu me preparei, dessa vez eu me preparei. Eu dei uma mexida, apaguei as coisas deles aqui, tudo. Olha a frase que falaram durante a reportagem. Olha. Segundos. Segundos. E com o motorista não acontece nada. Capaz de fazer o passageiro desmaiar em segundos. Mas ninguém desmaiou. Ninguém desmaiou e ninguém foi roubado ainda. Mas ele tem uma substância que é capaz de fazer isso. A investigação da polícia não achou essa substância ainda também. Entendeu? Nem a polícia entendeu por que os motoristas estão fazendo isso. Até porque ninguém desmaiou e ninguém foi assaltado. Ninguém sofreu coisa pior ainda por causa desse tal gás que essa rede Record sem vergonha está fazendo. É isso que eles estão fazendo. Estão criando pânico na população. Vergonha na cara nenhuma. E o pior de tudo que me irrita mais é que essas bostas nesses comentários, nesses vídeos insuportáveis de merda que eles fazem. Tu não tem como fazer comentário. Bloqueado os comentários. Bloqueado os comentários. Bloqueado os comentários. Que raiva. Gente. A gente sabe. A gente sabe que tem motorista que não presta. Claro que a gente sabe. Tem uma pequena porcentagem aí. 1, 2% que fazem besteira. Nossa merda tá ligada ainda. Que fazem besteira. Que aprontam. Entendeu? Que normalmente o que eles mais aprontam é alterar a rota pra aumentar valor. Vai botar que o passageiro não pagou. Tem uns vagabundos chinelão que fazem isso. Mas mano. Botar gás dentro do carro. Que nem uma outra que eu recebi esses dias de uma guria no Instagram. Entendeu? A guria pegou e disse que tava indo na corrida quando chegou perto do pedágio. Quando chegou perto de um pedágio. Tá? Perto do pedágio. O motorista se mexeu dentro do carro. Puxou uma alavanca. Que ela disse que parecia uma alavanca. Ela ouviu um barulho de um gás saindo por trás do carro. Assim ó. Por trás do... Vai ver o cara desligou o GNV. Eu ligou o GNV. Sei lá o que aconteceu. Que ela ouviu um barulho de um gás saindo por trás do carro. Como se fosse do porta-mala. E ela instantaneamente começou a se sentir mal. E começou a se sentir mal. E mandou ele parar no pedágio. E ele parou no pedágio. Ela disse que ia descer. Ele disse. Não, se tu quer descer, desce. Pelo menos foi o que ela disse. Entendeu? E desceu. E seguiu a vida. Entendeu? Então ele queria dopar ela. Escolheu o momento do pedágio. Ela queria descer do carro. Ele deixou ela descer do carro. Ele não falou nada. E tá tudo certo. É isso. Faz algum sentido. E ele não sofreu nada dentro do carro também. Ele com ele não aconteceu nada dentro do carro. O gás que despachou. Só tonteou ela. Gente. Isso é pânico. E sem vergonhice. Algumas pessoas é pânico. Outros é sem vergonhice pra aparecer. Tá? Essa é a verdade. Então tipo assim. A gente precisa rebater essas coisas quando acontece. A gente precisa chegar lá e dizer. E o motorista? Não acontece nada. Entendeu? E cadê um caso verdadeiro que isso aconteceu? Apareceu alguém até agora. Que caiu nesse tal golpe do gás. Que estão inventando. Entendeu? Apareceu alguém comprovado. Apareceu alguma coisa. As investigações que tiveram. Até a gente sabe que foram concluídas. Foram três. Uma totalmente inconclusiva. Outra guria tava metendo um gampão no namorado. Inventou a história. Tinha câmera filmando por fora. Entendeu? A outra. Como é que foi a outra? A outra álcool. Álcool líquido. Que a mulher. A guria disse que era um produto químico. Que o motorista tava passando dentro do carro. E não tava passando nada. Deve ter botado nas mãos. Ela sentiu o cheiro do álcool. Eu vou ser dopado. Isso é pavor. O nome disso é pavor. Essa é a realidade. Entendeu? Câmera veicular. Ajuda? Ajuda. Claro que ajuda. Tu tem pelo menos gravado ali a fiasqueira do passageiro. Dizendo que nada aconteceu. Que tá tudo certo. Que tá tudo certo. Que tá tudo em ordem. Entendeu? Tá ligado aqui. Tá tudo ligado. Vocês tão vendo, né? A 99 Pop achei que não tava. A Uber tava ligada. Mas eu desliguei porque não valeu a pena. Não valeu a pena. 3.8 km por 5,80. Mais um quilômetro pra buscar. Será que tá valendo? Hoje de manhã eu cancelei umas 20 corridas, eu acho. Mas enfim. Voltando pro assunto. Câmera ajuda. Vai ter a gravação. Vai ter as coisas. Ajuda. Quanto mais vocês tiverem câmera no carro. Filmarem alguma coisa estranha. Ou corrida principalmente com mulher. Tá? Que já entrou dentro do carro. Abriu tudo os vidros. Já sabe. Bota gravar. Bota gravar. Conversa. Puxa assunto. Ó, tá tudo bem com você. Né? Alguma coisa assim e tal. Não sei o que. Tá rolando um papo e os passageiros tão entrando. E tão abrindo os vidros. Tá assustado com alguma coisa. Tal. E conversa. E fala a verdade. Fala a visão do motorista aplicativo. Né? Que isso nunca aconteceu. Que não vai acontecer. Que sabe que... Não vai acontecer. Dá pra dizer. Mas com certeza. Com certeza. Com certeza. Se aconteceu realmente. Foi um ou outro caso. E a polícia não conseguiu comprovar. A polícia, tá? Não é o passageiro. Porque o passageiro vai ali e fala o que quer. Eu já disse. Por pânico. Ou por sem-vergonha. Ou pra querer aparecer. Tem esses dois casos aí. Tá? E... Volto a repetir. Qualquer coisa que aconteça desse tipo. A mulher começar a gritar dentro do carro. Tá com medo. Tô sendo topada. Tô passando mal. Encosta o carro. Encosta o carro. Encosta o carro. Pede ajuda pra alguém na rua. Entendeu? Chama qualquer pessoa na rua. Pra explicar. Pra mostrar. Pra servir de testemunha junto contigo. Que tu tentou ajudar. Se a pessoa tá passando mal realmente ou não tá, né? Porque ataque de pânico é complicado. Entendeu? Crise de ansiedade é complicado. E a pessoa pode ter por causa desses motivos aí. Então tu para o carro na hora. Tenta ajudar. Tenta acalmar. Tenta explicar. Chama a ambulância se for o caso. Se a pessoa dizer que tu tá... Alguma coisinha qualquer dizendo que tu tá tentando dopar ela. Que vai ser roubada. Que vai fazer acontecer. Vai direto na polícia. Depois. Direto na polícia. Tira print do nome da passageira. Tira print da corrida. Tira print de tudo que tu puder. Tira print do teu perfil de motorista. Vai na polícia e relata. Aconteceu isso. Isso. Tenho tantos anos de aplicativo. Né? Tenho tantas mil corridas. Minha avaliação é tal. Pede para registrar tudo isso no boletim de ocorrência. Entendeu? Aconteceu isso e isso. Por causa que tá surgindo aí. Né? Por causa até de uma televisão muito querida aí. Muito interessante. Né? Que deveria ser isenta. Trazer informação e trazer o outro lado. O contraponto. Mas não faz isso. Sem vergonha. Safada sem vergonha. Dessa TV, né? Entendeu? Então tá criando um pânico nas passageiras. E isso aconteceu. Imagino eu por causa disso. Eu tô aqui para registrar o meu carro. Tá aqui. Vocês querem periciar o meu carro. Tá aqui. Pode procurar. Tem qualquer produto químico dentro do carro. Qualquer coisa. Vai na polícia. E te prepara, né? Te prepara. Porque a chance de incomodação é gigantesca. Cheguei na minha mãe aqui. Não tem ninguém em casa. Me ferrei. Me ferrei. Mas enfim. Faz parte do jogo. Mais uma vez. Mais um vídeo sobre isso. Eu já não aguento mais fazer vídeo sobre isso. Mas eu acho que vai acontecer mais vezes. Porque cada dia aparece um novo relato. Como esse. Cada dia aparece um novo. Né? Rede Record. Sua incompetente sem vergonha. Tá? Fala sobre isso aqui, ó. Petrobras reajuste o preço do combustível e a gasolina. 5,18. E diesel 14%. 14% diesel. O que vai acontecer com tudo que a gente consome? Vai lá pra cima. Foi o que eu falei ontem. Faz isso aqui, Record. Queria vergonha nessa tua cara. E faz alguma coisa decente. Entendeu? Faz decente sobre esse assunto também. Chama motoristas experientes pra conversar sobre isso. Relata sobre isso. Pergunta o que o motorista acha sobre isso. Né? Não escolhe. Não inventa. Que eu sei que isso também é possível fazer em reportagem. A gente sabe. Um abraço. Se inscreva no canal. Ative a bosta do sino. Não esqueça do like. Do curtir. Que é importante pra nós o vídeo. Foi.